A vida me ensinou que não importa quem você seja, no que você crê, ou o que você faça, Um dia você vai partir, vai deixar este corpo e vai levar somente aquilo que você é, mas antes disso, você vai vendo outros partirem, pessoas desconhecidas, pessoas próximas, pessoas que você ama. Dizer adeus é o maior exercício de humildade em toda a vida. Aprendi que pessoas que se importam em te dar um abraço no momento da dor, são e sempre serão amigos de grande valor. Penso também que na partida não deveria existir medo, pois faz parte desta experiência. Entramos, temos que sair. Depois da dor, fica a saudade. Lembranças e memórias. Então, estou consciente de que estou criando agora as memórias que deixarei. Sou grato por ter passado o tempo que passei com os meus pais. E grato por me ensinarem a ser humilde, certo de que um dia nos encontraremos. Se alguém que você ama partiu, não diga que o perdeu. Tudo é ciclo. A dor da despedida, assim como a alegria do nascimento, é individual. Depende de cada consciência. Não há necessidade de expor a dor para demonstrar tristeza. Cada ser sente da sua maneira. Ver o corpo sem vida te ensina muito, se você estiver consciente. Ensina que o tempo todo não era aquele corpo que você amava. É como ver a roupa que esta pessoa sempre usava. E sentir sua presença. Essa presença ainda vive, não da mesma maneira, mas de uma forma que você possa ainda reconhecê-la. Emane vibrações positivas, pensamentos e lembranças de amor. O espírito receberá e ambos ficarão em paz.